Queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Alves. Estamos dando início a mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. E esta oração é a oração poderosa do Salmos 91. Isso mesmo, a oração poderosa do Salmos 91. Então já convido você a deixar seu like e também já colocar aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração para que nós possamos estar orando por você. Para que você venha estar blindado, protegido, para que você venha estar guardado na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Estar blindado de todos os ataques espirituais. Eu quero orar pela tua vida esta oração poderosa do Salmos 91. Eu quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso novo canal a se inscrever. Aqui no título está aí, arroba orando com Deus. É o nosso novo canal. Arroba orando com Deus. Está bem no título do vídeo em azul aí. Arroba orando com Deus. Clica nesse link, nesse nome azul e você já vai ser direcionado para o nosso novo canal. Chega lá, você se inscreve, ativa o sininho e coloca a opção todas. Por que, irmão? Porque nós estamos migrando para este canal. Este canal aqui está parado, estagnado nas visualizações, nas recomendações. Nós precisamos alcançar mais pessoas. Por isso, convido você para estar se inscrevendo lá. Você que gosta do nosso conteúdo, você que já nos acompanha faz tempo, não fique de fora, irmão. Nós estamos postando lá. Hoje já não tivemos aqui a oração da quebra de maldição. Não teve nesse canal, mas lá está tendo todas as orações. A oração do dia pela manhã, a oração da quebra de maldição e a oração do Salmos 91. Lá, inclusive, a oração do Salmos 91 vai começar às 19 horas. Aqui nós entramos às 18. Por quê? Porque para você que está migrando para lá, para você conseguir acompanhar a oração lá. Tá bom? Então, já corre lá, se inscreve no canal Orando com Deus. Tem aqui no título o nome do canal, arroba Orando com Deus. E também na descrição está lá o link do novo canal. Você clica e já vai direto para lá e se inscreve. E eu quero chegar logo aos mil inscritos lá no canal Orando com Deus. Porque para nós iniciarmos as nossas lives, as nossas campanhas que fazemos às 10 horas da noite. Onde Deus faz poderosamente. Quem já acompanhou sabe do que Deus opera lá nas nossas campanhas. Por isso, vai lá, se inscreve. E é importante você se inscrever e ativar o sininho das notificações e colocar a opção todas. Porque assim, todas as vezes que sair vídeo lá, nós estaremos... Você vai estar recebendo a palavra de Deus, a oração para abençoar e edificar a tua vida. Tá bom? Já deixou seu like aqui? Já colocou nos comentários o nome e o seu pedido de oração? Vamos fazer o ato profético? Orar o Salmos 91 é algo importante. É um Salmos poderosíssimo. Onde o Senhor nos demonstra o seu poder, a sua proteção, o seu cuidado. E nós estaremos orando para que Deus venha nos entregar vitória. Acompanhe aí Salmos 91. Se você não tem a Bíblia Sagrada no momento, aqui na descrição tem aí. Para que você possa nos acompanhar. O título diz, A Segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspides e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois, que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Daliei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, em mais um dia na tua presença. O Pai vai alcançando a cada coração aflito, a cada coração angustiado. A tua palavra diz que nenhum mal chegará até a nossa casa, até a nossa tenda, se nós estivermos protegidos. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Por isso, ó Deus, blinda esta casa, blinda esta família, Senhor. Blinda, meu Deus, esta mente e este coração de todos os ataques espirituais. Que toda opressão maligna caia por terra agora. Todas as setas que foram lançadas. Senhor, meu Deus, todo o trabalho feito na encruzilhada, na cachoeira. Toda macumba, toda feitiçaria seja desfeita, seja quebrada agora. Porque as forças do inimigo não têm poder contra aquele que é protegido pelo Senhor. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pode descansar. Porque o Senhor verdadeiramente é quem nos protege. Porque a nossa segurança não é propriamente alarme, cerca elétrica, trancas. Não. A nossa verdadeira proteção é estar no Senhor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Veja, onde nós pisamos as plantas dos nossos pés, o Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido. Por isso, ó Deus, continua nos protegendo e nos guardando. Guarda esta pessoa, protege ela de todos os perigos. Que o Senhor possa entregar a vitória. Que todo o pensamento intrusivo de derrota, de desistência, de depressão, caia por terra. E que o Senhor possa abençoar esta vida. Toca ela agora da cabeça à planta dos pés. Toda a insegurança, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, insônia. Tudo que não provém do Senhor cai por terra. Que esta noite essa pessoa possa deitar, dormir, descansar no Senhor e entender que o Senhor está cuidando de tudo. Está zelando pela casa, pela família. E que através dessa oração ela possa ser renovada espiritualmente. Pai, abençoa todos os projetos que há no coração desta pessoa. Entrega a bênção, entrega a vitória. Aquilo que ela tem pedido em oração aqui nos comentários. Que o Senhor possa honrar a fé. Que o Senhor possa responder esta oração conforme a fé e a necessidade. Abençoa, Senhor, a cada um. Desde a criança até o mais velho. E que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre cada um. É o que nós te pedimos nesta oração. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê que através dessa oração Deus te alcançou e te entregou vitória? E você está protegido? Comente e diga, eu estou protegido pelo Senhor. Comente aí. Confirme a tua vitória. Deus abençoe a tua vida, irmão. Não se esqueça de deixar seu like. E você que ainda não é inscrito no nosso novo canal. Vou repetir. Vou continuar insistindo. Porque eu não quero perder você que nos acompanha aqui. Para você não perder nenhum vídeo no outro canal. Que breve, lá na frente, nós estaremos focados somente lá. Por isso, eu quero convidar você a estar lá. Orando com Deus. Arroba orando com Deus. O link está aqui na descrição. Está aqui no título do vídeo. Orando com Deus. Arroba orando com Deus. Nos segue lá, irmão. Nos segue. Se inscreve. Ative o sininho. Porque nós precisamos crescer aquela família lá. Para fazermos as nossas lives. Então, conto com a sua. Espero a sua inscrição lá. Você vai ser muito bem-vindo. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas possíveis que você conseguir. Deus abençoe. Um forte abraço e a paz do Senhor.